. 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 Gostei do carregamento do jogo, é um zumbizinho andando. É mesmo, tem que operativo, não? Eu só posso escolher, as minhas armas são só um rifle, uma espirigada e uma pistolinha. O meu é um rifle, uma espirigada e uma pistolinha. Escolha o que? Qual é o personagem? É uma mulher, mas já apareceu aqui pra mim. Eu não escolhi não, quando eu entrei já estava escolhido aqui. Não sei o que foi. Não sei o que escolhe. Tem duas mulheres aí. Não sei o que foi. É mesmo. Três homens, quase. Você vê aí, você vê os armamentos. Vê aí. Eu só não vou querer essa personagem para carregar a arma dela. Não sei o que eu quero um rifle. Metralhadora, você escolhe. Pra mim não tinha não, pra escolher não. Quer dizer, tem a tinha né, mas não tinha a metralhadora. Metralhadora. É, tem mesmo não. Tem um rifle. Tem umas armas desbloqueadas aí, que já é do jogo e tem outras que são desbloqueadas. Hummm. Mais desbloqueadas tem. Tem duas metralhadoras. Tem uma opção. Tem uma pistola. Tem uma pistola. Tem dois tipos de rifle. Tem dois tipos de rifle. Ah! Achei a top! Tem duas pistolas. Tem duas pistolas. Empada. Tem um revólver. É uma pistola. Eu escolhi a pistola alemã. Eu não consegui o alemã. Então o rifle de acerto é alemão também. A Topsa eu já achei, eu coloquei ela aqui. Deixa eu ver essa. Não, deixa essa aqui. Perfeito. Quando você bota a mira do rifle, você bota a mira do rifle. Se você fizer ele com uma mira, aí se você não quiser, só apertar A. Aí ele fica no ponto. Se você quiser com mira, é só apertar A. Pra dar um zoom, é só apertar A. Aí ele dá um zoom. Não sei o que mais vai jogar. Não sei o que mais vai jogar. Não sei se vai pegar. Tá? É um jogo muito legal. Temos no boom. Temos no boom. Tchau, tchau. 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 É isso aí que o cara cunha Pra você liberar tudo Tem que matar eles e matar essas Vai cair de venda tudo junto Ah, agora que eu to vendo Tá cheio de zumbi lá embaixo Perdoe isso, né? Olha o meu zumbi Por que vocês podem? Esses zumbis não ficam quietos Por que vocês podem? Depois você acaba perdendo A minha É dos outros nós É Porra É que você está? o que é? Vem! e a esposa, a esposa e a esposa e a esposa Eu gosto de atirar na cabeça Nossa, tem muitos zumbis É, ela para, né? Já, já é para o combate a ele Vamos invadir a ele Para aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Não, caramba, não para mais de sair zumbi Eu vou matar e tanto zumbi lá embaixo Ainda tem zumbi Vai acabar minhas balas Agora sim tem zumbi lá na torre Vai acabar minhas balas Vai acabar minhas balas Vai acabar minhas balas Vou concluir um capítulo Vai acabar minhas balas 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 E aí, tá gostando do joguinho? Tô... Mega, ué! E aí, tá gostando do joguinho? 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 Tem que me negar que eles já estão aqui dentro. Deixei subir demais. Eles entraram pela lateral também. Sai, tá gostando do joguinho? E aí, tá gostando do joguinho? Acabou a minha munição de metrã. Acabou as granadas. E a granada aciona onde a granada? A cruzinha para o lado. A cruzinha para o lado e você aperta RB. Uma é a granada e a outra é a mina. Aí para você usar a granada você aperta RB. Aí aparece aquele negócio aqui. Como o residencivo, né? E para... Droga. Ah, o TR. Eu estou aprendendo aqui ainda. É. Está aí correndo. É. É. Vou procurar. Está recarregando. Vamos arremate. Vamos arremate. Vamos arremate. Vamos arremate. Vamos arremate. Vamos arremate. Esse bicho aqui agora, hein? Ele morre. Não. Não é. Vamos arremate. No time to waste. Push forward through the station, then get to that train. And look out for survivors as you go. Bruno, we're going along. Bruno. Oh, more dead this way. We're going along today. You can not see. We're going to do nothing, yes. Destroy the dead to the car, even at the brakes. I know. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, eu estou sem life ainda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que aqui eu só posso abrir esse portão Depois que eu matar eles A CIDADE NO BRASIL 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 Ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BEGINE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. A munição da Atom precisa acabar rápido. A munição da Atom precisa. 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 da atom precisa. A munição 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 da Atom precisa. Não, eu carreguei ele. Mas não quer se carregar não Minha munição tombe só Minha munição tombe só Minha munição tombe só Tô indo e chegar naquele trem Você ainda pode fazer isso Minha munição tombe só Silêncio Ah é, eu vi que tem missões Ah é, eu vi que tem missões Não vi aqui Ah Ai Tá tão quente Que a pessoa tá pegando logo E a água tá esquentando logo Ai Tá Tá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?